Ô, louco! Tá bom, amiga! Desculpa! Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazemos pra vocês um vídeo de bom, galera! Desta vez, só trazemos pro canal mais um... Vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar! Por quê, gente? Porque hoje eu pedi lá nas redes sociais perguntas pra galera aqui da casa. E eu falei que eu ia selecionar uma pergunta pra cá. Ou seja, mandaram várias perguntas pra Ana, várias perguntas pro João, várias perguntas pra mim, várias perguntas pra Virginia e várias perguntas pra Laís. Eu selecionei, né, a melhor, a mais legal pra gente responder aqui pra vocês. É, vai ver o Pedro Adelê. Qual a sua compra preferida? Pra mim é tipo... Não, não é assim, não, tá? Eu selecionei perguntas difíceis, perguntas complicadas de serem respondidas e eu quero a sinceridade de todos. Tá. Ok? Então, basicamente é isso. Mano, arrebenta esse vídeo de like, 100 mil joinhas é a meta, tá? Tem que ter 100 mil likes. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Gente, sério, vamos que vamos. Vamos que vamos mesmo, porque o canal tá em rumo aos 27 milhões, tá? Semana que vem aí, ó, vai ter série nova, tá? Que vocês vão adorar. Vocês vão curtir muito, que vai ser muito da hora. E é isso, fica ligadão, porque só vai vir coisa massa. Será? Será que eu vou viver? Fevereiro agora vai ser mês top, tá? Então, fica ligadão no canal. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é... Vai ser pra quem? Pra mim. Primeira pergunta pra mim. Quem que mandou? Quem que mandou? Marcela! Ei, Marcela! Beijo, Marcela! Tamo junto, tamo junto. Obrigado, tá? Então, primeira pergunta é... Pedro, se pudesse voltar no tempo, você teria ficado com a Virgínia? Nossa! Ela tá no resenha de informe? Não, essa daqui é o resenha de informe. É onde ela fica mais. Não é! É. Bom, enfim, eu... Eu acho que cometer um erro... Pedro, Pedro. É humano. Agora, cometer duas vezes mesmo o erro, eu vou... Tá brincando. Tô brincando. Eu... Se eu pudesse voltar no tempo, é óbvio que eu ficaria com ela. É óbvio. Tirou as palavras, tirou as palavras. É óbvio. Posso que eu teria preferido outra. Nossa, eu acho que não. Para com isso, Ter. Posso que eu teria preferido outra. Não. Eu queria preferir você, tá? Bom, então eu respondi a minha pergunta. A minha pergunta foi aí de boa, né? É uma pergunta fácil de se responder. Ok? Bom, vamos lá. É, foi fácil. Ai, 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 ai. Ó, a pergunta agora é para o João. Joãozão. Quem mandou foi a... Golder Luísa. Luísa, desculpa. Golder Luísa. Que é a Ana Luísa, tá? João, essa é pra você. Não, mano. É cabelo cortado. É. Bom, enfim. João, se você fizesse uma pergunta para a Ana e a resposta dela fosse sim, ela só pode responder sim, qual pergunta você faria? Por favor, faz uma boa. Eita! Vamos lá, qual pergunta você faria para a Ana, sendo que a resposta dela seria só sim? Ana, quer comprar meu carro? Para mim? Para mim? Eu vou colocar para a Ana. Queria eu pôr o galo também? Vai, gente, fala o que você perguntaria. Eu não sei. Vai. O que você perguntaria? Ela teria que fazer. Ela quer a cara dela, o olho azul dela. Vai! Vai! Ah, ela tá... Vai, gente, meu Deus. Vai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Eu estou namorando. Ele é muito. Ele é muito, meu irmão. Ele tem um falo, sabe? Bom, maravilha, maravilha, maravilha. Bora lá. Então, vocês viram, né? Vocês viram que a chibata... A chibata é doida. Bom, vamos lá para a próxima pergunta aqui, que no caso é da Marcela de novo. Para quem? Para a Ana. Toma. Ana, tem algum arrependimento de quando ficava com o João? Ficava antes, tá? Não agora. Não agora. Ih, jogou. Arrependimento? É. Algum arrependimento. Ah, filha, arrependimento sim ou não? Não. Não? Nenhum? Tipo assim, ah, assim, ah, porque eu não queria ter feito isso, ou eu não queria que ele tivesse feito isso, ou se fosse hoje, nada. Tá pensativo, hein, Olho Azul? Tá pensativo, hein? Não, não tenho. Na Moscone, hoje, acordou e falou assim, hoje eu vou virar sereia. Parabéns. Bom, fala na Moscone. Não, não tenho. Não tem nenhum arrependimento. Maravilha. Então, já tivemos uma pergunta para mim, uma pergunta para o João e uma pergunta para a Ana. É, faltam as duas isoladas aqui. Moxa. Maravilha. Bom, vamos lá agora para a pergunta da Laís. Ó, a Virgininha Fonsequinha. Ô, meu. Falou assim, Laís. Ela colocou um tio aqui no seu Laís. Não tem, né? Não. É o Laís, né? Não é. Laís, não é tio. Ela colocou Laís, como está o seu cachorrinho? Você postou esses dias aí falando que é cachorrinha, né? Você falou que estava um pouco mal de saúde e tal, o que que? Fala aí. Ô, louco. Calma, amiga. Desculpa. Bom, gente, eu tive que dar um corte no vídeo porque a Laís acabou... Estou se emocionando com a pergunta, né? Porque envolve a sua cachorrinha, exato. Mas você quer responder ou não? Quero. Então, pode falar aí o que que rolou, o que que está acontecendo e tal para o pessoal. Porque o pessoal deve estar também querendo saber, né? Porque você postou esses dias meio chateada. É porque ela está meio doente. E aí a gente está fazendo uns exames para tentar descobrir o que que é. Ela não consegue respirar muito bem e tal. Não está comendo, né? Não está comendo. Exato. Não está comendo. E ela tem 11 anos, né? Mas ela ainda não... Acho que essa raça vive um... É que raça? É um Yorkshire. Mas ela viveria até uns 16, bem, 18, por aí. Eles vivem bastante. E aí, como ela está meio doente, eu não sei como que ela vai aguentar, né? Sim. Então, eu fiquei meio triste a semana e é isso. Mas espero que dê tudo certo. Vai dar. Vai dar certo, sim. Galera também vai estar aí, meu... Passando energias positivas e tal. E é isso. Então, tenho 11 anos, você falou? 11. Entendi. Eu ganhei com 15. 15? Mas eu não tenho mais 15 anos. Você tem 26. Está com ela há 10 anos, então. É que ela fez agora 11 no começo do ano. Dia 4 de janeiro. Todo ano eu faço festa, então... Entendi. Eu sou bem apegada nela. Entendi. Bom, ok. Vamos para a próxima pergunta, que agora é para você, Virginia. E essa aqui... Nossa, essa aqui... Quem mandou? Não, é a Marçal. É a Lohane. Lohane, ela é lá em 3. Ó, ela quer saber... Virginia, qual o nome do último menino que você ficou antes do Rezende? Que isso, gente. Não, desigualmente. Nossa. Não, foi muito desagradável essa pergunta. Foi você que parou, né? É tipo a produção. Ele até parou o vídeo. Agora ele fala em verdade. É para eu falar mesmo? Ué, a pergunta é para você falar. Eu não sei se eu quero responder essa pergunta. Eu não vou responder essa pergunta. Eu não vou responder essa pergunta. Por quê? Não vou. Por quê? Porque eu não vou. Agora você está achando o quê? Não, eu estou achando o que não. Ué, eu estou... Eu estou meio... Agora você está achando meio estranho. Você não quer responder é porque você tem... Não, eu vou falar quem foi. Foi meu ex. Ah, ok. Não vou... Tá, foi meu ex. Que beijei de uma pessoa. Ok. De uma pessoa antes de a gente beijar. Tá. Que bom, faz tempo. Muito tempo. Não, faz mais de dois anos. Mais, uns cinco. Faz uns dez anos. Faz uns dez anos. Eu tinha dez anos quando eu beijei. Depois nunca mais. Bom... Ué, não vai ver aqui não. Não é esse um mesmo. Bom, enfim, gente. Então, essas foram as perguntas aí que a galera mandou, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte. Coloquem nos comentários aí perguntas para cada um. Eu quero que vocês coloquem então cinco comentários, tá? Uma pergunta para mim. Uma pergunta para o João. Uma para a Ana. Uma para a Laís. E uma para a Virgínia, tá? Então, coloca aí nos comentários essas perguntas. Que o próximo vídeo eu não vou pegar nas redes sociais. Eu vou pegar aqui nos comentários do YouTube. Tá bom? Então, faz isso aí. Porque daí você vai participar de outro vídeo. Fechou? Gente, quero agradecer aí a todos vocês que assistiram o vídeo. Gostou do vídeo? Deixa o like. Muito joinha. Mande energias positivas também aqui para... Para que a gente tenha a estimação da Laís, tá? E é isso. Arregaça de like. Se inscreve no canal para o canal chegar a 27 milhões. Divulga. Manda para os amigos. Manda para as amigas. Manda para todo mundo que você puder, tá? Meio dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. E segue a gente aqui, ó. Segue, segue, segue. Beijo para vocês. Valeu, falou e tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, clica aqui rápido para vocês poderem assistir. Só vídeo massa, só vídeo top. Clica aqui, é nóis. Tchau.